Olá, turma do quinto ano, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Paulo, sou o professor na disciplina de educação física. E vocês aprenderam um pouquinho sobre as ginásticas de competição, vocês já viram alguns movimentos da ginástica rítmica, da ginástica artística. E hoje vocês vão ver um pouquinho sobre as ginásticas não competitivas, tá? Então vamos aprender um pouquinho sobre esse tipo de ginástica? Bom, as ginásticas não competitivas são aqueles tipos de ginástica em que não são feitos eventos esportivos, não tem a participação de árbitros, os atletas não precisam realizar treinamentos de alto nível, não tem eventos mundiais para interagir entre outros países. para encontrar o melhor classificado no ranking, etc. Então esses tipos de ginástica, eles não são voltados para essas características, eles são voltados para quem então, professor? Eles são voltados para o desenvolvimento físico das pessoas, para melhorar algumas questões de saúde, etc. Alguns exemplos de ginástica não competitiva, como vocês podem ver na imagem, tem a ginástica de academia, em que todo mundo repete o movimento pensando justamente na saúde, ou a hidroginástica, onde os movimentos são feitos dentro da água, utilizando alguns materiais como espaguetes, pranchas, etc. Outro exemplo de uma ginástica não competitiva é a prática do ioga dentro do ambiente das academias. O ioga, vocês já ouviram falar, é uma prática que ajuda no controle das emoções, da criatividade, das mudanças de hábito. Ele é muito importante também para a realização de meditações, a calma, justamente os seus praticantes. O ioga surgiu com base na observação de movimentos de alguns animais, ou seja, há uma série prática de posições que fortalecem e dão flexibilidade ao corpo humano, mas são baseadas ou até lembram a movimentação de alguns animais em específico. Alguns nomes podem ser citados, como, por exemplo, o alongamento do cachorro, o andar do crocodilo, a respiração do gato, do tigre, o girar do elefante, a posição do camelo, e assim são conhecidas várias posições. Alguns exemplos que vocês podem ver aqui, o nome da posição é uma flexão frontal. Então, você vira que em pé toca com as mãos no chão, mas ela lembra o quê? Lembra uma posição de um avestruz, por exemplo. Essa posição aqui do ângulo lateral expandido, lembra a posição de um largato, o urso polar, algumas posições que são feitas. E assim, sucessivamente, a postura é uma das mais conhecidas. São a postura do guerreiro, a posição do corredor, a postura do cachorro. Como vocês podem ver, elas lembram a movimentação de alguns animais que são feitas, e além de animais, algumas posturas muito características de algumas outras práticas. Então, vocês que acabaram de conhecer um pouquinho algumas posturas do yoga, então vamos para a melhor parte, que é a hora da prática? Bom, turma, então agora a gente vai ir para uma parte mais prática, tá bom? Para entender como é que funciona toda a movimentação no yoga em si, tá? O yoga, ele apresenta algumas sequências, como, por exemplo, ele apresenta uma lista de exercícios, e ele define uma nomenclatura, por exemplo, saudação ao sol, saudação ao lua, e dentro dela a gente vai fazendo os movimentos em si, aqueles movimentos que vocês viram anteriormente, que lembram alguns animais, tá? Mas antes da gente iniciar, é importante que a gente aprenda um pouquinho sobre a respiração dentro do exercício, porque os movimentos, eles exigem que a gente mantenha uma respiração profunda, e depois solte todo o ar, o máximo que der, justamente para a gente ter um controle sobre o nosso corpo e sobre a nossa musculatura, tá bom? Então vamos virar para a primeira posição, antes de iniciar a sequência, que é uma posição conhecida como a posição do sábio, onde a gente vai aprender um pouquinho sobre a nossa respiração. Ah, só lembrando, o yoga, ele, como algumas práticas, ele é praticado com os pés descalços para realmente sentir o espaço e fazer todo o processo de conexão com o ambiente, tá bom? Então vamos lá, o primeiro movimento é uma postura, uma posição conhecida como posição do sábio, mas ela lembra a posição de um mico-leão dourado, sentado, tá? Então vamos lá. Vocês vão sentar e cruzar as pernas normalmente, e vão fazer esse movimento aqui, ó, de tocar o indicador do polegar, e posicionar ele na pedra, tá? Então nesse primeiro momento, vocês vão sentar realmente no quadril, ó, então o corpo não pode ficar para frente, ele vai cair para trás e ficar reto. E vocês vão puxar o ar e soltar o máximo que der. Então vocês vão perceber que em um determinado momento, vocês vão puxar só para a parte de cima, mas não é para fazer só isso, vocês têm que expandir. Então puxa com a parte de cima e força o abdômen também, para ele puxar o máximo de ar que der. Então vamos lá. Solta o máximo que der. Puxa agora o máximo que der. Viu que subiu? Agora solta o máximo. Vem crendo um pouquinho para trás. Deixe ele em reto. Agora vai. Então essa é a primeira posição, que é a posição do sábio. Então vocês têm que fazer ciclos de respirações. Então, nessa sequência, vocês têm que fazer cinco ciclos. Como é um ciclo, professor? É assim, é um ciclo completo, é quando você puxa e solta o ar. Então puxei, soltei, terminei um ciclo. E aí eu vou para completar cinco ciclos. Tá bom? Agora a gente vai para a sequência em si. Essa sequência é conhecida como saudação do sol. Então, turma, vê só. Essa sequência é conhecida como saudação do sol. Em cada movimento que vocês fazem, Vocês fazem ou inspirando, puxando todo o ar para encher os pulmões. Ou expirando, soltando todo o ar. Tá? Então, eu vou fazer o movimento. E antes de começar ele, eu vou dizer para vocês respirarem. Tá? Então vocês só terminam de puxar o ar quando completar ele. E só terminam de soltar o ar quando completar ele. Tá? Então vai puxando o máximo que der. E soltando o máximo que der. Puxa o máximo. E solta o máximo. Tá bom? Então lembra disso quando eu for fazer ele. Tá? Vamos lá. Primeira posição é a posição conhecida como posição da montanha. Com os braços e em aviação. Então, posição da montanha é a posição de pé. Os pés tem que estar empurrando o chão. Então, empurra ele. Para os dedos ficarem totalmente estendidos no chão. E mantém a posição aqui, ó. Segurando as mãos na frente. Então, vocês vão soltar o máximo de ar que der. Então, esvazia mesmo. Soltou? Vocês vão para o segundo momento. Que é puxar o máximo de ar possível. Enquanto manda os braços para trás, ó. Então, estou aqui e soltei tudo. Vou puxar o máximo. Continua aqui puxando o máximo que der. Chegou no máximo? Vocês vão descer agora soltando o máximo. Indo para a posição do avestruz, ó. Solta o máximo que der. Tá? Soltou o máximo que der. Vocês vão mandar o pé para trás. Puxando o ar, ó. Então, puxa o ar. Apoia o joelho no chão. Traz o pé um pouquinho para frente. Aí puxa o máximo de ar que der. Olhando para frente. Agora vocês empurram o outro pé para trás, ó. O máximo que deu puxando ainda, ó. Puxando o ar ainda. Agora vocês vão soltar o ar. E inclinar o quadril para cima, ó. Então, solta o máximo de ar que deu, ó. Soltou o máximo de ar que deu. Vocês agora vão puxar o ar. Enquanto se movimenta para frente, ó. Então, é esse movimento aqui, ó. Bota o pé para frente. Puxa o máximo de ar que deu. E apoia o outro no joelho no chão, ó. Puxou o máximo que deu. Puxou. Pronto. Agora vocês vão soltar o máximo que deu. Enquanto traz o outro pé. E volta para a posição da vestúria. Soltou o máximo de ar que deu. Agora vocês vão puxar o máximo de ar possível. Voltando para aquela segunda posição. Enquanto manda os braços para trás. Então, aqui puxa o máximo de ar. E chegou no máximo. Volta para a posição da montanha com os braços de oração. Soltando o máximo de ar que deu. E esvazia. Pronto. Essa é a sequência conhecida como saudação ao sol. Depois de a gente finalizar, vocês conseguiram perceber que dentro de cada momento a gente estava fazendo uma daquelas posturas que eu mostrei como exemplo. Por exemplo, vocês fizeram a postura do avestruz, a postura do corredor, tá? Então, dentro do grupo desse de saudação ao sol, que é conhecida a sequência do movimento, tem alguns movimentos daqueles que lembram animais, lembram posições famosas. Então, a postura da montanha, por exemplo, com os pés no chão, lembra que animal, um suricato. E vocês já viram um suricato que ele fica todo reto assim, observando o espaço? Pronto. Então, dentro do yoga a gente tem posições e posturas que nos remetem à lembrança de postura de animais, tá? E quando a gente faz essa sequência de puxar o ar, inspirando e soltar o ar, expirando, a gente consegue reduzir, controlar as nossas emoções, reduzir o nervosismo que a gente tem, tá? Porque a gente estimula uma respiração calma enquanto a gente controla o nosso corpo. Então, turma, foi isso. Hoje vocês aprenderam um pouquinho sobre o yoga, que é uma prática que pode ser considerada como uma ginástica não competitiva, tem alguns movimentos muito característicos, tá? Bom treino pra vocês. Realizem os movimentos. São movimentos que não são tão complicados de se fazerem, mas vocês têm que prestar atenção nos detalhes, que são as posições, o trabalho da respiração em si. Porque os benefícios que o yoga traz, o controle das emoções, etc. é justamente pelo fato dele proporcionar um certo controle do corpo, um trabalho profundo de respiração, tá? E controle de toda a musculatura, tá? Então, foi isso. Bom treino pra vocês. Tchau, tchau e até a próxima aula. Tchau, tchau.